Beleza galera, Jonathan Francisco falando, tocando uma rapidinha Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha Porque nós vamos aprender uma música muito legal do grupo Camisa 10 Que é O nosso lance é livre, livre Mas a nossa química é foda A música é bem tranquilinha, são apenas 4 acordes Faço estêndido menor Lá maior Dó estêndido menor E o Si maior Uma observação, pra quem já estiver num nível um pouquinho mais avançado Que ele usa O violão, né, em alguns momentos Faço estêndido menor com sétima Lá de D9, Si de D9 E o Dó estêndido menor com sétima em nona Tá? Quem já tá no nível avançado conhece esses acordes Você que tá no iniciante Pro intermediário Vamos tocar dessa forma aqui, bem legal E já foi, maravilha Galera, a introdução aqui, ele faz um slidezinho Da quinta casa pra sexta casa Isso na terceira corda Depois toca aqui Na quinta casa Da segunda corda Depois ele pega aqui O 27, né Sétima casa, segunda corda E o 24 Segunda corda, quarta casa Tá bom? Bem, tranquilinho Solinho, bonitinho Tocando mais rapidinho Se você ainda não se inscreveu no meu curso 2.0 Aperta ali e tá na descrição do vídeo É um curso completo, galera Pra cavaquinho Também a gente tem um curso completo de banho São os dois cursos no mesmo lugar Também liberei os backtracks de profissão pra você estudar O módulo de cavaquinho Com a fração de bandolim Tudo isso com acesso vitalíssimo, velho Esquece Vambora Tocando mais rapidinho Vou cantar a história pra vocês Eu sou do tipo de pessoa Que deixa coisa fluida Cê não me cobre Eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim Só quero você aqui Não rola ciúme Ninguém cê assome Só mata a vontade Sai de ferir A gente vem colocada certo Você é despejado Eu sou do tipo E como é que é Hoje eu vou pensar Mas deixa baixo Eu escrevo pra gente Saindo no meu coração Será você o espaço Vai O nosso lance é livre De sonhar nossa Que me dá fora Fora a minha É isso que me pede Vai tirar da vontade E te pegar Fora fora Só lembra Do nosso lance é É isso, galera A música fica o tempo todo Fazendo isso Tocando uma rapidinha Troca de acordes Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro O que muda É na hora que entra Esse refrão Que ele segura um pouquinho mais No C maior Beleza? Tamo junto Valeu Abraço Pelo Aqui Pelo Obrigado.